Olá, um dos grandes problemas da atualidade é a intolerância e a intransigência. É o achar que a gente tem sempre a palavra da vez, a razão. Que sabemos tudo e que o outro é aquele que não tem toda a razão. Achamos que somos mais os melhores, eu sei, você não sabe, ou se quiserem eu sou melhor que você. É a incapacidade de aceitar o outro em razão do que ele acredita, do que ele vive, do que ele tem como convicção e como crença. Daí a gente vê assombrados noticiários que estamos marcados por todos os lados pelas diferenças ideológicas. Essas criam atos de violência, de vingança, diferenças que criam divisões. E essas diferenças criam grupos opostos, que não podem nem se ver. Pessoas intransigentes e intolerantes podem ser muito cruéis, podem ser até fanáticas. Elas criam barreiras e soltam logo o slogan. O diferente é aquele que pensa de modo contrário às minhas crenças e ideologias. Então eles são meus inimigos. Ah, a inimizade tem dado as mãos nestes últimos tempos. Inimizades que levam a atos hostis, condenações, exclusões, marginalizações, agressões verbais, agressões físicas, culminando até ao ato extremo de matar o outro. Simplesmente porque vivemos tempos intransigentes e intolerantes. A intolerância e a intransigência é uma expressão que gera graves consequências para a vida. E essas palavras chegam com força em nossas famílias, em nossas comunidades. E a divisão se tornou a ordem do dia. O que fazer? Santo Afonso, novo fundador da congregação do Santíssimo Redentor, o homem da teologia moral, da fé, do povo simples, dos pobres, dos abandonados, nos dá uma pista, porque ele escutou a voz do Espírito. E a partir da reflexão de Afonso, nos vem a pergunta, como dar uma resposta atual a estes problemas existenciais? Sem dúvida alguma, qualquer resposta deve se levar em conta, então, aquela palavra-chave, benignidade, tema que nós estamos tratando nesse nosso programa. É o tema-chave, é a palavra de ordem. E para os tempos atuais de intransigência, de intolerância, que criam tantos sofrimentos, divisões, somente, então, a benignidade pode ser a resposta atual. Na primeira carta de João, nós verificamos que Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Mas, anexado a este texto interessante, nós devemos usar um outro. Ide por todo o mundo, proclamando a boa notícia a toda a humanidade, que está em Marcos 16, 15. São textos bíblicos que motivam e dão sentido a todos aqueles e aquelas que são seguidores de Jesus. É um convite, é um mandato missionário dado por Jesus. Ir e anunciar o que se experimenta, o amor, que é a essência de Deus. Anunciar e comunicar o que temos como experiência de vida de fé, que Deus é amor, e caminhamos no seguimento a Jesus, para que possamos permanecer nesse amor, que é Deus. Afonso frisou em vários escritos, para que haja a benignidade, é preciso resgatar a palavra caridade. A caridade para o seguidor nos caminhos de Jesus, é o ato concreto de aceitar a situação concreta da pessoa que está diante de mim. Aceitar significa acolher, acolher quem pensa diferente, no caso específico destes tempos de intransigência e intolerância. É no encontro que temos a cada dia com as pessoas, o mais conhecido tu a tu, face a face, que acontece o bem que podemos fazer a estas pessoas. Sem o encontro, não se dá o olhar. E sem o olhar, se torna difícil fazer o bem para o outro. É preciso olhar para acolher o outro. São desafios. E é preciso deixar o Espírito falar. E Ele fala. E Ele fala para nós hoje, que Deus é amor e somos convidados a contar para os outros essa novidade. Se Deus é amor, devemos permanecer no amor, no acolhimento. Acolhimento do outro que é diferente de mim. Respeito ao diferente é a palavra da vez. Aquele abraço. Tchau.